Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, Sr. Primeiro Ministro. O CDS apresentou-nos aqui uma moção de censura que tem por título Recuperar o Futuro. Ora, uma das vantagens de já estarmos no fim da legislatura é que sabemos, pelas votações e pelas posições que o CDS e o PSD têm assumido ao longo da legislatura, sabemos qual era o futuro que o CDS e o PSD queriam para os portugueses. Estamos todos muito à vontade nesta bancada em dizer que não, nós não queremos recuperar esse futuro. Porque, Sr. Primeiro Ministro, esse seria um futuro em que não tinham acontecido, ou não tinham acontecido, quando aconteceram as eliminações dos cortes salariais, o descongelamento das progressões nas carreiras, a retoma de um horário de trabalho de 5 horas, a administração pública, a redução do IRS, a eliminação da sobretaxa ou o conjunto de políticas que permitiu que fossem criados mais de 300 mil empregos, que a taxa de desemprego descesse para metade e, num número que é particularmente caro, que também tivessem saído cerca de 300 mil portugueses da pobreza, tendo-se registado a maior redução da taxa de risco de pobreza em toda a zona euro, logo nos dois primeiros anos desta legislatura. E, Sr. Primeiro Ministro, eu ouvia ontem alguém do CDS, acredito mesmo que a sua líder, a dizer que a intenção do CDS era libertar o país destas amarras socialistas. Sr. Primeiro Ministro, com estes números que acabei de referir, com estes resultados, eu devo-lhe dizer que eu, pelo menos, gosto destas amarras socialistas. E, sobretudo, Sr. Primeiro Ministro, quanto a esta última relativa à redução da pobreza, eu gosto destas amarras socialistas porque são aquelas amarras que significam que, quando o país progride, não atiramos centenas de milhares de portugueses pela borda fora. É isso que são essas amarras socialistas. Sr. Primeiro Ministro, duas questões muito rápidas. Uma sobre a despesa pública, porque há uma frase na moção de censura, que é uma frase que é que as cativações que se transformam em cortes, que é ilustrativa da despreocupação com que o CDS normalmente trata a verdade. Porque, vamos lá ver, numa definição aceitável para todos, corte na despesa é quando, de bom tanto, a despesa desce-se. Uma cativação na despesa tem-se feito ao longo deste Governo, quando a despesa prevista sobe e se pretende controlar o ritmo da subida dessa despesa. Ora, o Sr. Primeiro Ministro poderá confirmar duas coisas. A primeira é que, em setores fundamentais como a despesa social ou a despesa de saúde, a despesa subiu. E a segunda, creio que poderá concordar comigo quando digo que subir é o contrário de descer. E, Sr. Primeiro Ministro, uma segunda e última questão. Nós temos assistido a um conjunto de reivindicações, vários setores da Administração Pública, reivindicações laborais, que serão mais ou menos justas, que serão certamente legítimas do ponto de vista do esforço de cada um e do desejo de cada um de melhorar a sua condição, mas, como o Sr. Primeiro Ministro referiu, aquilo que não correspondem é a compromissos do Governo. E, a esse propósito, eu queria lembrar-lhe um compromisso do Governo, que também já foi aqui referido pelo meu camarada Ascente Simões. É que todas as medidas que ao longo da legislatura foram tomadas, todos aqueles compromissos que nós assumimos e cumprimos, essas medidas foram tomadas no pressuposto e no contexto de que também seria possível reduzir sustentadamente o déficit público e a dívida pública. E queria perguntar-lhe, Sr. Primeiro Ministro, se nos futuros compromissos que o Governo assuma, se essa preocupação continuará, como deve continuar, a ser a marca deste Governo. Obrigado. Obrigado.